A palavra, quando salta das páginas de papel para as tábuas do palco, ganha outra dimensão, tornando-se ainda mais viva. Esta vida tem acontecido, e muito, ao longo dos últimos 30 anos no Teatro Meridional. Para celebrar este percurso, a companhia lançou um desafio ao escritor José Luís Peixoto, que nos entrega o absurdo no seu regresso à dramaturgia. Porque conseguimos continuar e, enquanto continuamos, continuamos. Estamos vivos, ou acreditamos que estamos vivos, o que é, talvez, a mesma coisa. Já passaram mais de 15 anos. Amanhã foi a primeira peça que o escritor José Luís Peixoto escreveu para o Teatro Meridional. Duas forças criativas que se voltam a juntar agora com Vida Inversa, para assinalar o 30º aniversário da companhia teatral. Nessa altura eu usava barba até à cintura, lembra-se, madame? Cheirava a carro novo essa barba. Cheirava as tofos. Ainda hoje, quando eu entro num carro novo, o cheiro leva-me instintivamente a afastar a barba, que já não está lá. A desprendê-la da fivela no cinto. Barba fantasma! Moncião, já! Moncião, já! Trabalhar com o José Luís Peixoto não foi a primeira vez. E o facto de não ter sido a primeira vez, traz já um lastro, ou uma capacidade de organizarmos a linguagem, que passa, no fundo, pelo reconhecimento de alguns códigos que são similares. O Jean, se quisesse, podia ser muito mais exagente com a gente. Exagente com a gente! Com a gente exagente, a disse eu à Daisy. E ela? Pois podia. E eu podia, pois. E ela? Oh, madame Bob, será que o Jean ainda se vai transformar num desses patrões que andam por aí? Este texto nasceu de várias ideias, que são ideias do momento que vivemos, e que têm que ver, por um lado, pela forma como nos relacionamos através da tecnologia e das redes sociais, por outro lado, a forma como nos vemos uns aos outros, a forma como entendemos o próprio mundo. Também é importante dizer que este texto foi escrito na sequência da pandemia e toda essa grande transformação. e, curiosamente, agora que estamos já a atravessar esta guerra, que está tão presente, também acaba por ganhar novos significados. O que é que se passa? É que ruído é esse? Não posso crer nos meus olhos. O Zé Luís Peixoto, quando acabou o texto, entregou-me o texto e disse faz dele o que quiseres. E nem todos os autores, nem todos os dramaturgos, são seguros ao ponto de nos dar essa liberdade. Uma bicicleta! Uma bicicleta! Essa liberdade permitiu que se materializassem em palco as palavras do autor. A dinâmica de uma empresa e os seus funcionários revelam ao longo da peça uma dimensão humanizadora, por vezes oculta, na excentricidade das personagens. Era! Se era, deixou de ser, não é! Houve um aspecto muitíssimo curioso, que foi o facto de a grande maioria desta peça ter sido escrita na Roménia, onde eu estive a participar numa residência de escrita, na cidade de Timiçoara. E então fez muito sentido trazer Ionesco, não é? Um dos grandes nomes do teatro do absurdo, Roménio. E isso, tendo sido uma circunstância ocasional, acabou por contribuir para as ideias que já estavam pensadas e também para esta certa falta de lógica que às vezes encontramos nas questões com que nos temos confrontado. Acho que conseguimos criar aqui uma noção de um mundo paralelo, um outro espaço e um outro tempo e em que alguns eixos reflexivos são colocados, mas que cada pessoa, creio eu, responderá de maneira distinta. Monsiorjão! Podia ou não podia? É podia! É claro que é podia! Ah, pois podia! A escrita de um texto dramático é completamente diferente de um texto de outra natureza, porque, a meu ver, um texto dramático pretende ser uma matéria para depois ser trabalhada pelos múltiplos intervenientes que acabam por construir o espetáculo. E nessa medida, tendo que os textos não fechem, mas abram os seus significados e tento também que permitam que exista essa vida, porque o teatro é vida, o teatro é a fisicalidade, o teatro é a presença. Ainda me lembro das razões por que a contratei, mas um dia posso esquecer-me. E esse dia pode ser logo à tarde, ou amanhã, ou antes da Páscoa. Psss!